Bela, recatada e do lar. A frase que gerou polêmica em 2016 nunca esteve tão fora de contexto para retratar a realidade de boa parte das mulheres brasileiras. De acordo com pesquisa realizada pelo Datafolha, em 2019, apenas 7% das mulheres declararam ser donas de casa. Esta parcela caiu consideravelmente se comparada ao ano de 1993, quando pesquisa semelhante apontou que o índice de brasileiras que trabalhavam apenas em suas residências era de 19%, ou seja, duas em cada 10 mulheres. No entanto, a rotina de trabalhos internos e externos ainda é uma realidade bem comum, seja por necessidade de complementar a renda doméstica para obter independência financeira, satisfação pessoal ou para ficar próximo aos filhos. E uma saída encontrada por muitas delas foi empreender. A Cristina seguiu este caminho. Já trabalhei em várias multinacionais e eu amava aquilo que eu fazia. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de produzir, eu gosto de dar resultado. Então eu sempre gostei disso. Mas depois da minha segunda filha, quando ela tinha 3 anos mais ou menos, eu percebia a necessidade que ela tinha da minha presença. O que me fez querer empreender foi a necessidade de ter os meus filhos perto de mim. A Carla também decidiu ter o próprio negócio. Ela dá consultoria para aqueles que estão com dificuldade de entrar no mercado de trabalho. E decidiu investir nela mesma por necessidade de se recolocar no mercado tão concorrido. Até então, empreender não passava pela rotina. Sempre via empecilhos. Foi quando decidiu começar. Ela conta que não é mole conciliar toda a agenda, mas é possível quando se estabelece prioridades. Eu nunca pensei em empreender. Eu sempre tive, na verdade, um preconceito em empreender. Porque logo já havia barreiras, que era difícil, enfim. Só que eu acredito que quando a gente faz tudo com muita dedicação, com amor e profissionalismo, nada fica difícil. Tudo se torna muito leve. Se a gente colocar uma meta durante o dia, tudo que a gente tem que fazer, e óbvio, a gente tem que ter uma agenda para isso. Se você trabalhar bem o seu tempo, dá para fazer de tudo. Conseguimos tudo. Você faria tudo de novo? Eu faria tudo de novo e da mesma maneira, com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Não perder os objetivos de vista, mesmo com tantas tarefas a serem conciliadas no dia a dia. Seja como mãe, dona de casa, profissional. A sociedade ainda cobra muito a mulher com relação a tudo. A mulher tem que dar conta de tudo, tem que ser aquela figura de super heroína. Então, quando a mulher se coloca no papel de empreendedora, vou sair de casa, vou trabalhar, além de ter meus outros afazeres, vou ter meu emprego, ter minhas coisas, acabam tendo ainda esse preconceito e que cabe a nós mesmos erradicar esse preconceito, né? Através de debates, abrindo essa questão mesmo para ser discutida ao público, para que as opiniões possam se abrir. Que a mulher, ela precisa ser feliz. Se você é mãe e você é extremamente feliz somente dentro de casa, cuidando dos teus filhos, você não precisa empreender e nem fazer nada, porque a tua vizinha está fazendo. Você é feliz, assim, ponto. Você não precisa fazer mais nada. Se você está fazendo isso e tem o desejo de fazer, de produzir, não se sente útil, acha que deveria estar fazendo, então levanta e faz. Sabe? Então, acho que a gente não pode ficar assistindo as pessoas, vivendo uma vida de felicidade. Eu preciso ser feliz. Eu preciso ser feliz.